A caspa é uma inflamação acompanhada por descamação branca e por vezes um pouco amarelada, que pode causar muitas coceiras, manchas vermelhas, irritações e feridas. Estima-se que cerca de 2 milhões de casos são diagnosticados por ano aqui no Brasil. Para falar sobre o tema, recebo aqui nos estúdios a médica dermatologista, doutora Juliana Gomes. Doutora, prazer em cumprimentá-la. Bom dia. Bom dia, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Isso. Então vamos logo para o telão aqui do BG que tem pergunta do povo. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Miriam Batista. Qual a causa da caspa? Pergunta que não quer calar. O que é que provoca essa danada da caspa? Bom, não há uma causa identificada. O que se associa é a presença. Aumentada do sebo, da oleosidade, do acometimento também de um fungo, que é uma alacésia e alguma predisposição genética. Então é preciso que o paciente tenha essa predisposição genética para desenvolver a caspa. Tem mais perguntas aqui, telão do BG. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Daílma Vieira. Como diferenciar a caspa da seborréia? Bom, a caspa, ela é a mesma coisa da dermatite seborréica. É porque a caspa acontece no couro cabeludo e a dermatite seborréica é uma doença mais ampla. Porque ela pode acometer o couro cabeludo, mas também várias partes do corpo, como o rosto e também o tronco. Vamos lá. Mais perguntas do povo aqui. Telão do BG. Bom dia. Meu nome é Gil Santana. Quem tem cabelo oleoso tem tendência de ter caspa? Sim. Esse aumento da oleosidade é, sim, relacionado com a caspa. Mas, como eu disse, é preciso que haja essa predisposição genética. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. O assunto é caspa. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Elaine Santos. A caspa está ligada à falta de higiene? Não. Essa pergunta, ela é ótima. Eu converso sempre com meus pacientes. A caspa, ela precisa dessa predisposição genética. Está relacionada com aumento da oleosidade. Mas, ela não é uma doença contagiosa e, tampouco, ela é relacionada com a falta de higiene. Telão do BG aqui. Bom dia. Meu nome é Alexandra. Como a caspa prejudica o cabelo? A caspa, ela é uma descamação do couro cabeludo. Então, essa dermatite seborrheica do couro cabeludo, ela tem essa alteração. Então, ela pode vir com vermelhidão, com inflamação, com essa descamação e, consequentemente, essas lesões pioram a saúde do couro cabeludo. Bom, tem mais uma pergunta aqui no telão do BG. Põe na tela. Bom dia. Meu nome é Joana Rosa. Qual o tratamento para caspa? O tratamento para caspa, ele se dá por shampoos específicos para caspa, por loções e por também um comportamento do paciente, que é tentar evitar esses gatilhos que vão gerar a caspa. Então, evitar dormir de cabelo molhado, evitar prender o cabelo molhado, evitar até situações de estresse e ansiedade que estão também relacionadas com a caspa e fazer com que lave o cabelo, se o cabelo tem essa demanda de... Doutora, eu lhe agradeço pela vida. Doutora, eu lhe agradeço pela vida.